Aos 12 minutos da decisão, Claudinho coloca a equipe da Advogacia Baçã na frente 1 a 0. Edmar, aos 15 minutos do segundo tempo, deixa tudo igual 1 a 1. No tempo normal 1 a 1, o título foi para as penalidades máximas. A Advogacia Baçã foi melhor e venceu por 3 a 1. E ficou com o título da temporada de 2011. Como campeão há pouco tempo lá no Interclubes, e agora chegamos na final aí, mais esse título aí, pra coleção. Tininho, qual que foi o esquema tático pra levantar esse título? Não, o esquema não teve esquema. O esquema é jogar sempre junto. A equipe, começou a equipe que sempre veio no campeonato, do clube aqui. E aqui é o seguinte, a equipe que permanece, que vem em todos os jogos, chega na final e chega com qualidade. Serginho, o que que faltou? Faltou o time jogar um pouquinho mais de bola, né, e fazer os gols. Tomou um gol no contra-ataque e depois demorou pra empatar e infelizmente nos pênaltis não levou sorte e perdeu o jogo. Célio, qual a avaliação que você faz desse campeonato do Clube dos Trintas de Marial? A avaliação que nós fazemos de mais esse campeonato que nós realizamos, eu acho que foi positiva, né. Em termos gerais, a gente se redobrou pra que o campeonato fosse um campeonato bonito, com camisas, com patrocinador. Então a avaliação que nós podemos fazer é só uma, positiva, né.